Música Olá pra você que está ligado na programação da RFTV, o boletim de notícias está no ar. E tem boa notícia para os brasileiros, a conta de luz vai ficar mais barata em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, confirmou a ativação da bandeira amarela. Com isso, haverá uma taxa extra de R$ 1,88 por cada 100 kWh consumidos. Bem menos que no caso da bandeira vermelha nível 2, em vigor em outubro, e que acrescenta quase R$ 8,00 por cada kWh. A redução do custo da conta de luz em novembro, apesar de ainda haver taxa extra, está ligada à melhora das condições de geração de energia no país. Isso porque a volta das chuvas em várias regiões ajudou a aumentar o nível das usinas hidrelétricas. Apesar disso, a tendência para os próximos meses é de um clima mais quente e seco que o normal, o que mantém o alerta da população e uma certa dependência das usinas térmicas, que geram uma energia mais cara. Outras notícias você confere ao longo da programação da RFTV.